Olá meninas e meninos! Olá meninas e meninos! Hoje nós viemos aqui para dar uma dica para vocês. Até mesmo a Jaque uma vez perguntou para mim se dava para fazer assim. E eu expliquei para ela que sim. Com feijão preto, com feijão carioca, com feijão que vocês gostarem. Que é linguiça toscana com feijão. Não é linguiça calabresa, nada. É linguiça toscana, aquela que vocês gostam de pernil ou anormal. Isso, aquelas de pacotinho. Você compra no açougue. E vocês podem fazer com feijão e fica muito saboroso. Muito! E isso daí eu fazia já de solteira, como de casada. É uma coisa que já vem de tempos. E eu não sei, acho que muita gente nunca viu ninguém fazendo e nem ensinando. Então vale a dica hoje que eu vou dar para vocês, tá bom? Então vamos aqui. Primeiro, a gente vai cozinhar a linguiça para ela soltar aquela gordura dela. Não é nem questão, porque vai cozinhar na pressão, né? Está embaçando. Voltando, subindo um pouco mais. E aí vocês vão deixar cozinhar para soltar toda aquela gordura para não ir essa gordura para o feijão. Essa água a gente vai jogar fora. A água não usa, tá? A gente vai colocar ali... Gente, eu vou fazer na panela elétrica de pressão. Está aqui do lado. Só que vocês podem fazer na comor. Eu falei, a diferença é que uma é na força, a outra é no gás. Só isso. Mas o modo de fazer é o mesmo, tá? Agora eu vou pegar as linguiças, vou colocar aqui. E isso vocês podem fazer no comer ou pode congelar. Que não tem problema nenhum, tá? É como se fosse uma linguiça calabresa, só que vocês estão pondo a linguiça toscana e tem que ter esse cuidado. Cozinhar antes para tirar essa gordureira toda que ela solta para essa gordura não ir para o seu feijão. Não é nem questão dela cozinhar porque ela já vai cozinhar, mas é por causa de soltar a gordura mesmo. E eu não quero essa gordura. Então essa água aqui, que sobrou, a gente não usa, tá? Então só vai ficar as linguiças ali, ó. Nossa água aqui joga-se fora porque só tem gordura, coisa que não presta. Com certeza. E aí o método do feijão, cada um faz do jeito que gosta, né? Aí a gente vai colocar o feijão, estou usando o carioquim. Aí se quiser fazer com o feijão preto, pode. Pode colocar uns cubinhos de bacon, porque o meu bacon acabou. Cebola. Vocês já viram eu fazendo feijão, mas... Cebola, uma cebola grande. Um tomate, que eu adoro pôr quando eu tenho tomate no feijão. Quem nunca colocou, coloque para ver como fica bom. E fica vermelhinho. Cebolinha e salsa a gosto, eu adoro, né? Nós adoramos sempre. Então vocês já sabem. Aqui eu tenho duas folhas de louro. Sim. Um cubo de bacon, porque eu não tenho bacon, então vou pôr o cubinho. Mas quando eu tenho o bacon, eu não coloco isso daqui, eu coloco bacon. Dois sachezinhas de feijão, tempero para feijão. Duas colheres de colorau. E uma pitadinha de pimenta do reino. Tudo aí? Tudo aqui. Aí vamos colocar a água. Gente, o feijão é a medida que vocês fazem na casa de vocês. É que eu estou fazendo uma quantidade que eu vou fazer para a gente. E o que sobra, eu congelo. Deixa eu pôr mais um pouco. Pôr mais um pouco. Pôr mais um pouquinho, porque eu estou comendo bastante feijão hoje. Estou aproveitando o sobrado para amanhã. Isso. Esse feijão é muito gostoso. A gente sempre tempera o feijão, tá gente? Tem gente que não tempera, mas a gente adora temperar o feijão. Eu falava que você colocou a cebola agora aqui para cozinhar. Sim, eu coloco a cebola para cozinhar junto. Depois eu vou vim com o alho para temperar o feijão, que aí eu coloco o alho. Isso. Não, e eu não pego a panela toda, não sei por quê. É por causa da posição. É por causa da posição. Agora eu vou colocar aqui. De vocês é só tampar. Tampou, começou a fazer o tititi 50 minutinhos. Que é o tempo que eu deixo o feijão. Eu não deixo feijão de molho, eu já falei para vocês que eu não gosto. Aí quem tem essa panela vem aqui em feijão. Vamos já ajustar o tempo para 50 minutos. Aí. Agora eu vou deixar ela, ela vai começar a querer, começar a aquecer por dentro. Ela vai começar a ler. Aí, gente, vocês, na panela de vocês. Começou a fazer o tititi 50 minutinhos. Aí eu venho para mostrar para vocês. Não vou fazer mais nada, vai ficar aí agora. Isso, daqui 50 minutos. Daqui 50 minutinhos eu volto, eu vou abrir a panela para mostrar para vocês a continuação. Isso aí. Até já. Gente, eu vou aproveitar e dar essa dica para vocês enquanto o feijão está aqui, ó. É que eu peguei aquele ralador. O que é o ralador? O que é o ralador? Aqueles ralador que tem, que corta assim, ó. Fica um do lado. O meu ralador tem um do lado e eu liso. Eu coloquei a batata e fui raspando ela e sai assim um do ladinho. Aí eu coloquei alho em pó e pimenta do reino. Estou fritando ali no óleo quente. Olha aqui como fica. Eu coloquei um pouquinho de alho em pó, que é aquele temperinho de alho em pó. Coloquei pimenta do reino, mexi. E estou fritando no óleo quente, ó. Enquanto o meu feijão vai cozinhando ali. Uma dica, lava a batata com casca e tudo e rala. É, eu deixo ela com casca e tudo. Olha lá, está com a casca. Não precisa cortar a casca. Eu não descasco, não. Quando eu faço assim, eu já deixo com a casca, tá vendo? É uma maneira prática e rápida de vocês fazerem. E não joga a batata fora também. Sim, sempre assim. Fica assim, ó. Que bonitinho. Olha lá. Eu ia dar essa dica para vocês. Aproveitar, porque eu sei que vocês vão ver no prato e vão falar. Vão perguntar. Né? Então eu já aproveito o embalo e já mostro para vocês. Daqui a pouco eu volto, né? Daqui a pouco eu volto. Mostrando o feijão. Tcharam! Abri a panela, gente. Agora, a gente vai ter que dar uma amassadinha no feijão. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar as linguiças por enquanto. Porque eu vou ter que amassar o feijão. E com elas aquilo é ruim, né? Não dá. É mais fácil ter esse trabalho de tirar e depois pôr do que tentar querer ficar com a concha aqui. Para lá e para cá. Já estou fritando meus dentes de alho ali. E vocês põem a gosto. Hum, tá um cheiro muito gostoso. Vocês não tem ideia, gente. O cheirinho vem só agora, né? Porque a panela, a gente libera o ar depois que vem o cheiro. É. Deixa que eu tirei todos. Deixa eu dar uma olhada no meu. No meu alho. Vou pegar a concha da Marcela. Agora aqui, gente, vocês vão amassando. Aquele jeito que eu sempre falo para vocês. O feijão ficar grosso. Só ir fazendo assim. Apertando. Ó. Tá vendo? Então assim. Então assim. Se vocês amassam o feijão mais cremoso, ele tende a ficar. E vocês não vão destruir todos os grãos de feijão, entendeu? Tãozinho. Tãozinho do alho. Tãozinho do alho. Tãozinho do alho. Tãozinho do alho vai fritando. Na panela de vocês, vai tirar a pressão da panela comum. Vocês vão tirar a pressão do mesmo jeito. E vai fazer assim, do mesmo jeito. Pronto. Aí eu vou temperar. Vou acertar o sal. A gente vai colocar as linguiças de volta. Eu vou tampar. Pra quê? Pra esse tempero agir aqui dentro. E também encorpar o meu caldo do feijão. Tenho feijão simples aí que eu já ensinei no canal. Pra quem quiser dar uma olhada. Vou colocar feijão da bebeira. Cuidado que espirra ainda. Simples assim. E eu, gente, eu tempero o feijão. Eu não fico com aquela história de... Tempero só o que vai comer. Eu já tempero. Por sempre que eu vou comer, eu sempre ponho um dentinho de alho. Eu pensei que eu tempero depois quando eu vou comer. Porque eu adoro o alho, adoro o tempero. A gente adora o gosto. O tempero assim do feijão, já com alho feito assim. Nossa, fica muito bom. Muito, gente. Muito, 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 muito. E o que sobrar, como eu falei. Vocês podem pôr naqueles potes, quem tem pote de sorvete. Uhum. Tem aquela brincadeira ainda? Achei que era sorvete quando abriram feijão. Quando abriram feijão. Aí a gente amassa. Bem, eu gosto de... Bem cremoso, que nem minha mãe fala. Na hora do almoço tem caldo na janta de corte. Isso aí. Na hora do almoço você pega com a concha, na hora da janta você pega com a faca. Mas não tem quem come meu feijão que não fala, tá? Exatamente. Minha irmã é apaixonada pelo meu feijão. A minha mãe... Acho que minha mãe também é. Não dá sentir saudade dos meus feijãozinhos. Com certeza. Agora vamos voltar as linguiças. Pera aí agora. Dá meu garfo? Acho que eu vou pôr com o dedo. Desculpa aí. Agora a gente volta as linguiças. Vocês viram que ela muda, né? A corzinha dela. Se vocês fazerem com feijão preto fica muito legal. Ela fica escurona. Ela fica pretinha, gente. É muito barato. Ela fica super escurona. Fica assim por fora, né? Pretona e ela fica por dentro daquela corzinha dela. O sal vocês tomem cuidado, porque a gente já fez os cubos. A gente já colocou aquele tempero pronto para feijão. Uhum. Deixa eu tomar a minha colher. A colher que vem na panela. A gente sempre usa, sabe? As colheres de teflon que vem na própria panela para não riscar. Porque é caro, né? Fora também esse negócio de riscar a panela dá um monte de problema aí. Isso mesmo. Para a pessoa ficar ingerindo aqueles riscos que ficam riscando na panela. É, o teflon ele é tóxido, vamos dizer, né? Então fica bom. Vou pôr um pouco de sal. E faltou. Só que agora a gente coloca só um pouco. Porque como ele vai engrossar ainda, ele vai diminuir também um pouco. Então tende a salgar, né? Porque vai ter menos calma. Isso mesmo. Aí, agora... Eu vou tampar a nossa panela. A gente vai tampar, vou cancelar a opção aqui. Vou colocar... Treze minutinhos. Aí vocês vão deixar mais ou menos. Como eu achei que tem bastante água, eu quero deixar mais encorpadinho, mais grosso. Então eu vou deixar treze minutos. Se ele tivesse já bem grossinho, eu colocaria mesmo. Sete, oito minutinhos. Então pegou pressão aí de vocês, marca em treze minutinhos. Tá bom? Até já. Aí eu volto com a maldade, né? Lógico. Tchau. Dali-Tchau. Então né gente? Voltando. Aqui ó o pratinho do Iã. Humhum. Essa farofa aqui é a da Marcela, que ela mandou, tem pequim. É... A lingüicinha, o feijãozinho. Iiii... A saladinha, porque o Iã é um bom menino e não faz malcriação. Ele não gosta de r drogão, mas ele vai comer, entendeu? Vai comer, né? A batatinha. Ó, vamos começar a maldade. Pera aí, já vou pôr o molho daí, né? Ah, sim. Esse molho aqui, gente, que eu vou... Não, fica com o prato, mas eu não consigo com a câmera Esse molho aqui já tem no canal Eu ensinei vocês, molho pra essa lado Deixa eu pôr aqui Que eu não consigo pôr e filmar Então vamos começar a maldade Essa vai ser especialmente para a Erika Michele A Michele andou provocando o Ian no Whatsapp Isso aqui é pra vocês Segue eu aqui Ah, Nanda Esqueci de você, Nanda Especial também pra Jaque, porque ela queria prender essa linguiça Não, pra Jaque é na linguiça, calma Vamos na batatinha Paval Faça, gente, vale a pena fazer essa batatinha Essa linguiça Agora vem a parte difícil, que é o feijão Olha isso aqui, gente Pega aqui, amor Nossa, tá dentro Jaque, você não queria saber como é que ficava? Olha aqui, Jaque Fica muito bom Olha, Jaque Só pra você, Jaque Muito bom, ela derrete Come a saladinha As criançadas também comendo saladinha Muito bom Quem nunca comeu uma faradinha de pequi Devia comer Essa aqui é só mata Esse molhinho é muito bom É, com molhinho essa rúcula não fica tão ruim Rúcula não é ruim Horrível E eu não gosto de rúcula É isso, gente É um jantar hoje de sábado Fiz de sábado Esse miado eu adoro Sabe, chato, entra no cio E ali raspa na pó até o Simba E pra terminar a maldade? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, dá um gostei na receita Façam, compartilham o vídeo Chama a pessoa pro canal Quem não se inscreveu, se inscreva Fiquem com Deus E até a nossa próxima maldade, né, gente? É E pra todas as meninas Érica Fernanda Michelle Michelle Jack Jack Val, Gabi Donandina A Donandina tem o dó de provocar, tá? É, a Val e a Gabi A Val e a Gabi, tudo bem Minhas meninas que estão grávidas também Eu adoro provocar Não pode Ellen Tem outra, mas não posso falar Queria mandar um beijo Queria mandar um beijo pra Poliana Zingota Pra Rebeca Pra Rebequinha Rebeca, cadê você, Rebeca? Que você não fala mais comigo Não fala mais com ele Ela mandando bichinho pra ele Não vou falar mais comigo Volta a falar comigo Eu tô sentindo saudade dos desenhos Então é isso, gente Vou corrigir um monte de figurinha nova Você não manda nada pra mim? É, manda de figurinha nova no Facebook Então beijos Beijos Até a próxima Tchau Até vocês Tchau 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 Tchau